Olá, boa noite, meus amigos! Aqui estou eu, a Sofia, na livraria do Aqui à Gato e estou aqui para contar-vos mais uma história para embalar os vossos sonhos. Boa ideia, sim! Hoje trouxe uma história muito, muito especial. Adoro ser a irmã mais velha. Eu não sou a irmã mais velha, sou a irmã mais nova. Mas adoro ser a irmã mais nova. E adoro a minha irmã. Adoro ser a irmã mais velha. Eis a grande notícia. A sério? A sério? A menina já está mais crescida e vai ter um irmãozinho. A sério? Eu vou ter um irmãozinho? A sério? Está mais crescida e vou ter um irmão. Ah, sim, sim, sim! Eu vou ter um irmãozinho! Eu vou ter um maninho! Ah, mas eu vou ter de esperar! Sim, vou ter de esperar um bocadinho, sim! E contar os dias até ele chegar. Ah, um dia de repente... Ah, olha! Ai, ele vai chegar! A sério! Depressa, depressa, depressa! O maninho vai nascer! Uau! Oh, é tão lindo! E agora, o que fazemos? O bebê dorme, chora e come. É! Dorme, chora e come. Dorme, chora e come. Dorme, chora e come. Ah, ele dorme constantemente, chora ruidosamente e come muito! Hum, está sempre, sempre a babar-se. Sempre! Isso não é fixe! Ai, não para de chorar! Ah, e que tal se nós cantássemos uma canção? Uma canção de embalar para ver se ele se acalma. Ai, não se preocupem! Eu posso ajudar! Ah, pois posso! Deixa-me tratar de tudo! Tudo! Eu vou tratar de tudo! Ah, pois vou! Vou ficar aqui junto ao berço. É isso mesmo! Junto assim ao berço, assim bem juntinho de ti. Vou dar-lhe papinha. Vá lá, maninho! Eu ajudo-te! Vá lá! Isto é difícil ser a mais velha, pois é! O bebê já está a crescer e já sorri. Ai, que pezinhos tão fofinhos! Eu vou dar-lhe muitos, muitos abraços e vou tratá-lo muito, muito bem. Oh, é tão, tão, tão amoroso! Vou cantar para ele e empurrá-lo devagarinho no baloiço. Vamos divertir-nos muito! Ah, pois vamos! O bebê já sabe gatinhar. Ele já tenta andar, mas desequilibra-se e cai. Ups! Pego nele ao colo e batemos palminhas. Estou tão cansada. Ai! E ser uma mais velha custa um bocadinho. Eu preciso de fazer uma soneca. Preciso! Ele não para. Agora vamos fazer caretas. Vamos dar abraços. Vamos brincar à apanhada. Ah, ah! Oh, não, 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 não! Ai, cuidado com as jarras. Oh, não! Às vezes o mano leva os meus brinquedos. Hum, e outras vezes puxa-me o cabelo e irrita-me. Ai! Mas eu nunca me zango. Não, eu nunca me zango. Brincamos sempre muito. E eu faço os melhores esconderijos para ele. Ah, pois faço! Ele fica admirado com os meus desenhos. Uau! Tão lindo! E para mimitar, também faz os seus próprios desenhos. Que também estão muito bonitos. Hei de sempre, sempre, sempre protegê-lo. Seremos muito amigos para toda, toda a vida. Tive sempre a certeza disso. Desde o primeiro beijinho e o primeiro abraço. Adoro ser a irmã mais velha. Ai, tão bom! Ai, eu gosto tanto, tanto de ti. Hum, boa noite. Adoro ser a irmã mais velha. E eu adoro ser a irmã mais nova. Um grande beijinho para todos os irmãos mais velhos, para todos os irmãos mais novos. E os irmãos do meio também. Pronto. Beijinhos. Já está na hora. Está na hora de dormir, amanhã vamos brincar. Está na hora de dormir, agora vamos sonhar. Beijinhos. Até à próxima. Tchau! 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 Tchau!